Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Pessoal, hoje estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, o pessoal às vezes pergunta muito, curiosidade de saber como funciona uma rede de prevenção contra incêndio. Tem muitas pessoas que moram em prédios e tal, e tem as redes de prevenção contra incêndio, mas não sabem como funciona. Só uma passagem rápida, a gente terminou de montar uma rede aqui, então eu vou dar uma passagem bem rápida para explicar para vocês como funciona, beleza? Então pessoal, começando aqui, esse cano aqui é o cano que vem das caixas d'água, que são duas caixas d'água de 12 mil litros, então não é difícil de 12 pavimentos, duas caixas de 12 mil litros. E esse cara com a alimentação, esse cara aqui tem o setembro de bypass, ele vem aqui, tanto ele vai para o motor quanto ele passa direto aqui, e distribui para os hidrantes, para cada andar aí, inclusive esse cano aqui vai lá no hidrante de passeio e fica lá na rua, beleza? Depois eu vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo aí, tá bom? O que acontece pessoal? Se caso acontece um incêndio no prédio, esse cano aqui, ele vai, passa pelo motor, vem aqui, faz essa volta, desce e entra novamente na rica, e tem essa válvula aqui chamada válvula de retenção, tá? Água vem da caixa, passa pelo motor e entra na frente da válvula de retenção, por que válvula de retenção? Porque ela retém a água, ela não deixa voltar, ela só tem um sentido, aqui tem uma cefazinha, ela tem esse sentido, tá? Isso que só vai e desce para o consumo. Se caso, na hora do incêndio, esse motor não funcionar, tá? Essa água vem nesse T e vai distribuir tranquilamente igual para os hidrantes, com menos pressão, na verdade, mas vai funcionar, beleza? Então aqui, a hora que o motor funciona, ela tranca essa válvula, tá? Aí vai funcionar a rede daqui para frente, vai alimentar aqui normalmente o motor, tá? E para funcionar a rede de pré-incêndio, aqui tem dois registros, né? Um aqui, outro registro aqui, se caso dá problema no motor, você pode vir aqui e fechar esse registro, aqui tem duas uniões, tá? É só soltar as uniões, você pode tirar o motor fora, levar para o conserto, que você não vai ter problema de faltar água para o incêndio, se caso acontece aí, no caso assim, beleza? Então esse cano aqui desce, distribui e vai lá para as caixas de consumo, beleza? Só para você saber de como funciona, tá? E o que que acontece? Você termina a água dos apartamentos, tá? Aqui tem a reserva dos bombeiros, que a gente fala, que aqui tem duas caixas aqui de 12 mil litros, aproximadamente 15 mil litros de água fica a reserva dos bombeiros, só para vocês saberem de como funciona. Fica a reserva dos bombeiros. Esse cano aqui que é o cano da gente tira essa coisa. Esse cano aqui que é o cano da saída para o consumo, dentro da caixa d'água tem um adaptador, tem uma curva subindo, e essa água pega praticamente o meio da caixa. O mais do meio da caixa fica da reserva dos bombeiros, fica um pescador, que a gente fala, né? Que vai pegar a água nessa altura aqui. Então dessa altura aqui para baixo vai ficar a reserva para os bombeiros, porque a saída dos bombeiros sai no fundo da caixa, na lateral, mas na parte de baixo da caixa. Então digamos assim, se terminar a água da alimentação da rua, do relógio da rua, e terminar a água do prédio, para os bombeiros, igual vai ter a água, tá? Reserva legal de bombeiros, beleza? Só para vocês saberem como funciona. Beleza, pessoal? Aí cada andar tem um cidrante, né? E outra coisa interessante, pessoal, é essa válvula aqui, que é chamada uma válvula de retenção, fica aqui no final da rede, no começo da rede, quer dizer, para entrar para o motor. No começo da rede, quem entra para o motor, próximo para o motor, tem essa válvula de retenção, que se caso terminar a água da caixa d'água, a água vai nesse sentido, né? Vai distribuir para os hidrantes. Se terminar a água, o bombeiro vai lá na rua no hidrante de passeio, que tem lá na rua, vai fazer um engate rápido que eles têm e vai mandar essa água para cima, vai distribuir para as caixas dos hidrantes, para as caixas de incêndio. Vocês verem ali em vários lugares, né? Comércios, prédios e tal. Essa válvula de retenção, a função dela é fechar a água. Ela fecha e não deixa essa água voltar para a caixa d'água. E a partir do momento que o bombeiro fez um engate dele lá na rua, um engate rápido, para alimentar os hidrantes na hora do incêndio, essa válvula vai trancar para essa água não voltar, porque se essa água voltar, ela volta tudo para a caixa d'água, a água que eles mandam lá debaixo. Então ela tranca, tá? Ela vai fechar e vai estar distribuindo para os incêndios na hora do incêndio, beleza? Então é isso daí, pessoal. Eu acho que, para quem tem a curiosidade de saber de como funciona, é assim que funciona a rede de prévio incêndio, beleza? Então seria isso que eu teria para apresentar para vocês. Fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal e até o outro vídeo, se Deus quiser. E aí